A gente gostaria de explorar outro mistério que o seu grande amigo, o economista Celso Furtado, revelou ao Fantástico em 1932. Outro depoimento insuspeito é o do economista Celso Furtado, ex-ministro criador da Sudene e professor da Sorbonne em Paris. Junto com Celso Furtado estavam o sociólogo Fernando Henrique Cardoso e a mulher dele, Ruth Cardoso. Todos viram o objeto não identificado nos céus de Fortaleza em 1979. Nós viemos num táxi da Universidade do Ceará para a cidade de Fortaleza, a Universidade está na periferia da cidade, no fim da tarde. E quando o chofé do táxi foi quem viu primeiramente, todos testemunhamos que esse objeto era realmente estranho no sentido de que ninguém teve uma explicação para o fato. Era um objeto com uma luz intensa, mas não muito irradiante. E que eu pensei que fosse um helicóptero, mas ele se deslocou verticalmente e de forma brusca, em seguida horizontalmente. Portanto, apenas podemos dizer que não encontramos explicação para algo que vimos no espaço. Então, presidente, você teve um contato imediato com extraterrestres? Primeiro, esse é o Celso Furtado. Grande economista. Que maravilha. O que nós vimos, vimos. O que que era? É o seguinte, nós estávamos no Ceará, uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E na saída, tomamos um carro e havia de fato... Só um carro? Um táxi, álcool nenhum. Não, porque... Sempre a suspeita de estados alterados de consciência para ver essas coisas. E havia um objeto se deslocando de uma maneira não convencional, digamos assim. A Ruth, que era muito mais cética do que eu e o Celso, não via nada. Eu e o Celso vimos no Desculpador. E o que ele diz aí é verdade, nós vimos. Agora, é um objeto não identificado.